Oiê, seja bem-vinda para mais uma mentoria amigurumística gratuita. Eu sou Mariana Fontoura, acabei saindo as mãos por trás do maricota, acabei de botar o dedo bem na frente da câmera. Sou professora online especializada em fazer dinheiro com os amigurumísticos, te ajudar nessa jornada amigurumística, porque a minha missão de vida é te ajudar a fazer dinheiro com os amigurumísticos e realizar os teus sonhos. A Filipa está perguntando, como não fazer tanta força na agulha? Há algum truque? Sim, e não é truque, Filipe, é técnica, é estratégia mesmo, tá? Não é truque, é técnica. O que acontece? Quando tu faz muita força com a agulha, existem algumas situações aí. A primeira delas é insegurança. Quando a gente tem insegurança naquilo que a gente está fazendo, a gente acaba botando uma força que não é necessária de ser colocada naquela situação. A gente fica tensa enquanto está testando. Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar a minha agulha. Se eu não sei o que eu estou fazendo, se eu não tenho confiança, se eu não domino os princípios e fundamentos do crochê espiral, eu, na hora de tecer, eu vou ficar tão preocupada com cada ponto que eu estou dando que eu vou acabar apertando a minha agulha. Eu vou acabar fazendo uma força com todo o meu corpo para que aquele ponto saia exatamente do jeito que eu imagino que ele deve sair, tá? Mas é justamente isso que te prejudica. Então, o primeiro ponto é a insegurança, que tu bota mais pressão do que deveria colocar. Segundo ponto, tá? É a tensão ao fio, dar a tensão ao fio. Se tu não está dando tensão correta no fio, tu vai ter que fazer mais força na tua agulha. Terceiro ponto, o tipo da agulha. Podes estar usando o tipo errado de agulha para a tua pega. Olha só, deixa eu falar aqui. Vamos mostrar aqui os tipos de agulha que a gente tem para tu ver a diferença que faz o tipo da agulha, tá? Olha só. A gente começa com essa mais simplesinha, né? Essa aqui de alumínio, que vende bem baratinho aqui, consegue em tudo quanto é lugar. Ah, consigo, não consigo fazer crochê com ela? Consegue, com certeza consegue. Mas a tua pressão fica num ponto só. E isso pode te machucar, tá? Faz muita força na agulha. Inclusive, quando eu comecei, eu entortei uma agulha dessa de tanta força que eu fazia, tá? Porque eu não entendia os princípios e fundamentos do crochê espiral. Não dominava o que eu fazia. Então, esse é o primeiro tipo de agulha. É a que mais exige da gente na hora de tecer. O segundo tipo de agulha que a gente tem é esse aqui de acrílico. Mas, normalmente, são os números maiores, tá? Ela já te dá um apoio melhor. Mas, ainda assim, o apoio é só neste redondinho aqui, tá? Tecer muito tempo com ela. Pontos fechados, como a gente tece no amigurumi, também vai te judiar. Ela funciona muito bem com pontos frouxos, essa daqui. Mas, com pontos fechados, ela incomoda. Outra, ainda tem essa agulha de plástico. Ela é uma agulha muito boa, mas para os pontos mais fininhos, os pontos mais fininhos, não, agulhas mais fininhas. Tipo essa aqui, ó. Essa aqui é uma 2,5, tá? Olha só. O plástico, ele tem esse jogo. E aí, para tu fazer os pontos apertados, também te prejudica e tu faz mais força na mão do que o necessário. Aí, a gente começa a ter umas agulhas que são mais gentis com a nossa mão. Por exemplo, a agulha com o cabo emborrachado. Não é só porque o cabo é emborrachado e o toque é mais gostoso, mas eu tenho mais apoio com esta agulha. A minha mão tem mais apoio aqui, ó. Eu tenho mais área. É difícil fazer assim. É, ficou melhor. Eu tenho mais área para segurar. Não é só um palitinho como essa aqui, tá? Então, eu consigo segurar melhor, apoiar melhor. E, ó, eu tenho essa distância da espessura da agulha que também me ajuda a ter uma posição mais confortável. E eu já, naturalmente, não aperto tanto e diminuo um pouco a pressão. Facilita a pega. Mas também depende do jeito que tu pega a agulha. Porque tu pode pegar a agulha assim, do jeito caneta, né? Como a gente escreve com essa ponta. Tu pode pegar a agulha assim, do jeito faca. E aí, esse cabo aqui é curto para tu apoiar. Não vai te ajudar muito. E tu pode ainda pegar na pega-maricota, né? Que eu pego, eu seguro assim. Eu chamei de pega-maricota porque eu nunca vi ninguém pegando dessa forma. Eu acabei adaptando. Eu pego de verdade a agulha com toda a minha mão e os meus dedos ficam lá. E aí, a agulha de... Essa soft, emborrachada, não é a ideal para mim. Justamente porque ela é mais grossa desse jeito aqui. E ela não dá o apoio, a sustentação para a minha mão, tá? Aí, a gente vem com a agulha de bambu. Que ela já é muito melhor para o meu tipo de pega. Porque eu consigo ter o apoio aqui. Eu apoio a minha mão direitinho. Ela já é mais gentil para o meu tipo de pega. Ela apoia mais. Mas ainda assim, como ela é de bambu, ela tem aqui, nesse acabamento, umas terminações que é própria do bambu. Tem uns veiozinhos aqui. Não sei se você consegue ver. Que tem umas bolotinhas ali, tá? Isso daqui estava machucando, fazendo calo na minha mão. Não é pressão. Eu consegui até ser suave. Mas isso aqui, como eu apoio o meu dedo ali, começou a fazer calo e machucar. Aí, eu apaixonei por esta. Qual é a diferença dessa? Ela é o mais próximo dessa de bambu, tá? Ela tem o cabo mais alongado. Ela é estreitinha. Mas ela não tem essas ranhuras próprias do bambu aqui. Além delas serem... Ó, tá vendo que ela... Essa do bambu... Estou cheia de agulha aqui. Essa daqui é mais larga. Essa daqui é mais estreitinha. E encaixou com a minha mão, tá? Funcionou direitinho. E aí, a gente ainda tem mais um tipo de agulha aqui. Que vocês sempre se surpreendem quando eu mostro ela. Porque ela parece uma escova de dente. E ela parece mesmo uma escova de dente. Mas ela não é. Ela é uma agulha. Ela foi feita dessa forma. Ela foi desenhada dessa forma. É a agulha da Prim. Que chama... Ai, acabei de falar. Essa aqui não. Essa aqui é da Clover, tá? Essa daqui chama Prim. A marca dela. Ela é de plástico. Mas ela é rígida. Só que eu não consegui me adaptar com a pega dela. Eu pego completamente fora do cabo. E eu não consigo tecer da forma que é a minha pega. Eu só consigo tecer com a pega-faca com ela. Tá vendo que eu mostrei a pega-faca? Vou fazer de novo aqui, ó. Com esta agulha aqui e que faltou cabo de agulha de apoio pra mim. Essa daqui não. Essa é mais alongada. E ela me dá o apoio da pega-faca. Então eu consigo tecer com ela dessa forma. Até que ela tem esse cabo aqui, ó. Desse jeito de escova de dente. Encaixa direitinho dentro da minha mão. E eu consigo tecer com ela. Então este é outro fator. A agulha. Primeiro é a insegurança. Tu não conhecer os princípios e fundamentos do crochê espiral. Não saber o que tu tá fazendo. Tu bota tensão demais. Outra coisa pode ser, sim, a agulha que não está ideal para a tua pega. Para ti. Para ti como artesã. Porque a gente, cada uma pega de uma forma diferente. Tá? Tem alunas amadas minhas que se adaptaram lindamente com esta clover aqui que chama soft. Apesar de não ser o cabo soft como a gente está acostumada, tá? Esta que chama soft. Não se adaptaram com... Se adaptaram lindamente com essa. Se tiveram outras que se adaptaram com a clover que tem o cabo emborrachado, tá? Então isso também interfere. Além do que, estas aqui. A clover soft, a clover amur, que é a com cabo emborrachado. E a tulipe, que são agulhas importadas do Japão. Elas são muito leves. Muito leves mesmo, de verdade. E são mais gentis com a tua mão. Este é outro ponto. Então, a agulha. O terceiro ponto é técnica sim. Porque não só a agulha certa, né? Tipo, o tipo de agulha. Mas a numeração de agulha de acordo com a tua tensão de ponto. Lá no Amigurumi Sem Segredos, a gente tem uma aula completíssima que se chama teste da agulha. Onde tu descobre, eu te mostro direitinho, como tu fazer um teste efetivo, eficaz e super simples. Para tu descobrir a agulha ideal para o teu ponto, para a tua tensão e para aquele trabalho específico. E aí, já tem depoimento de várias alunas amadas me agradecendo. Que descobriram a agulha ideal, acharam que era uma e no fim era outra, completamente diferente. Eliminaram de uma vez por todas as dores. E o ponto ficou leve, suave, a peça muito mais macia. Com esse simples teste da agulha, que faz toda a diferença, muda a tua relação com o tecer, tá? Então, são essas três coisas. Não é truque, é técnica e entendimento. Insegurança, por não saber o que está fazendo. O tipo da agulha que não está adequada para a tua pega. E a terceira é saber qual é a numeração certa para aquele tipo de fio. Isso a gente soluciona lá na Amigurumi Sem Segredos, numa aula completíssima do teste da agulha. Que é revelador e transformador também. Coisas artesanais, a minha mão dói muito. Eu encomendei a tulipe. Já vai ajudar um montão coisas artesanais. Tenho certeza, porque ela é muito leve. Mas tu pode ter a melhor agulha do mundo. Se tu não souber qual é a agulha certa para o teu ponto, não vai ajudar, tá? Não vai eliminar as tuas dores. E além, tem mais uma coisa ainda que eu não falei. Que é a questão da relação de alças dos pontos. Quando tu entende, porque tem truque para fazer, tem técnica para fazer o ponto fechadinho sem estar apertado. Porque ponto fechadinho não é sinônimo de ponto apertado, tá? Não é. Então tem técnica para tu entender essa relação das três alças. E conseguir tecer leve e suave. Que daí também vai te evitar que faça força com as mãos. Técnica, pura técnica. Não adianta ter uma baita agulha aí. Não adianta ter uma Ferrari e não saber dirigir, tá? Essa é a Ferrari das agulhas. Não adianta ter uma Ferrari das agulhas e não saber dirigir, tá? A Andressa, sim, eu tenho a tulipe. Para mim, não mudou muito. Acredito ser em segurança. Pois então, Andressa, não é? Não adianta ter uma Ferrari e não saber pilotar. Vai pilotar ainda pior. Vai dirigir ainda pior. Porque está tança em relação à Ferrari. A Crochê de Água está perguntando. Posso postar fotos de amigurumis feitos por outro artesão falando que possuo a receita? Ou devo fazer a peça, mesmo sem encomenda nem nada, para fazer as fotos? Então, vou botar essa aqui só porque tem duas, dois box, tá? Então, te indico a terceira peça, mesmo sem ter encomenda, e então fazer as tuas fotos. Por dois motivos. Primeiro, tu pegar a foto do artesão? Não pode. A não ser que o artesão te autorize pessoalmente. Diga assim, tu vai lá e pergunta para ele. Artesão, posso usar a foto da tua receita para que eu então possa divulgar? Se ele disser que sim, ok, tá? Mas já te digo porquê e eu não recomendo fazer isso. Mas, de qualquer forma, se ele não autorizar, gurias, é cópia não autorizada, tá? Não pode. Foto também tem direitos autorais. Aquela foto é daquela pessoa. É daquele artesão. Então, se ele não te autorizou, tu não pode usar. Não pode. Protegido por lei, tu pode entrar em trouble, né? Em problemas por conta disso. Então, não faça. Se ele te autorizar, aí eu vou te dizer uma coisa que daí vai do teu julgamento. Eu não te recomendo usar. Por duas questões também. Primeiro, tu nunca fez aquela peça, tá? E aí, dentro desse entendimento, já volto para o nunca fez aquela peça. Cada artesão é um artesão. Essa é a beleza do trabalho artesanal. Cada um tem um resultado com uma peça. O tecer de cada um é diferente. A gente mesmo, quando tece a mesma peça duas vezes, ela não fica igual. Agora, tu pensa, tu replicar uma receita de um outro artesão. Não vai ficar igual. Isso é certo. Não vai. Tu pode se aproximar muito. Mas igual não vai ficar. Então, se tu usar a foto daquele artesão que criou a receita e que tem intimidade com ela, inclusive, tu vai estar criando uma expectativa errada com a tua cliente, com a tua audiência. Porque as pessoas vão ver aquela foto e vão esperar exatamente aquele resultado. E tu não tem como garantir que tu vai atingir aquele resultado. Afinal de contas, tu nunca teceu aquela peça? Tu nunca teceu aquela receita? Então, tu vai estar dando um tiro no pé de verdade. Estar arrumando trabalho para ti. Tu está criando uma expectativa na cabeça daquela cliente que tu não sabe se tu vai conseguir cumprir. Então, eu não te recomendo tu usar a foto, mesmo que é autorizada pelo artesão. Aí, eu te recomendo tecer a peça, mesmo que seja sem encomenda, para que tu possa fazer as fotos. Também por dois motivos. Primeiro, a cada peça tecida, tu aprende. Aprende muito e tu melhora. Então, é uma boa oportunidade para tu estar aprendendo. Segundo, aquela peça que tu vai tecer sem encomenda para fazer as fotos, tu não vai perder ela. Ela fica ali para ser vendida à pronta entrega. E ela pode gerar muito conteúdo aí para ti, não é, meus alunas amadas? Lá no dia de implementação, a gente conversou sobre isso. Isso está lá disponível na plataforma, tá? Quem não pôde participar ao vivo. A gente conversou sobre isso, sobre como aproveitar este momento de produção para gerar postagens, para gerar conteúdo. E aí, além disso, tu ganha confiança e segurança quando uma cliente for entrar em contato contigo. Porque tu já teceu aquela peça. Tu sabe como precificar aquela peça. Tu sabe como oferecer, é para ela diferente, tá? Então, não te recomendo, por todos esses motivos, tu usar a foto do artesão, mesmo que autorizada, para colocar aí para a divulgação e dizer que tu tem a receita. A Titi Pintar e Crochetar está perguntando, Mari, qual é a melhor maneira de guardar as bonecas e os bichinhos de pronta entrega? Vamos juntar, né? A melhor maneira que eu, o que eu faço aqui é botar naqueles saquinhos de organza, tá? E guardar ou em uma caixa fechada ou em uma gaveta. Ah, mas não vai ficar com cheiro de guardado. Não, não vai se tomar os devidos cuidados, tá? Existe uma coisa assim, tem uns saquinhos de sílica que são vendidos, vendidos não, eles vêm junto com embalagem e equipamento, alguma coisa que tu vai comprar, tem um saquinho. Eu coloco junto na gaveta porque ela retira a umidade. Tu pode botar um sabonete cheiroso também, bota num saquinho de organza ou faz um saquinho de crochê mesmo e deixa ali junto na gaveta. Ah, minha casa é muito úmida, não sei o que. Porque abre de vez em quando, tu vê que o tempo tá ensolarado, abre de vez em quando, espalha um pouco em cima da cama, se a tua cama pega um solzinho gostoso, deixa ali pra arejar, do mesmo jeito que tu faz com as roupas de inverno, tá? Mas não vai parar muito tempo aí, não tenho certeza. Mas a melhor maneira de guardar é essa, com o saquinho de organza, porque evita que junte poeira. E guardado ali também, na gaveta ou na caixa, pra tu conseguir te organizar também, tá? Aqui, Timara, e diante disso você acha mais proveitoso trabalhar com encomendas à pronta entrega? Os dois. A combinação dos dois é o ideal. Tem vídeos aqui no Insta falando sobre isso, tá? Lá no IGTV. Procura ali no IGTV que eu tenho falando sobre as duas coisas. A combinação dos dois é que é o segredo do sucesso. A Elma tá perguntando, pra tecer as peças do curso tem que ser só nessas cores do curso ou posso tecer com as que já tenho? Elma, não só pode como deve. Amanhã, às 19h e 9h, a gente vai se encontrar só a turma de maio e a gente vai conversar mais profundamente sobre isso, tá? Mas pode e deve utilizar os materiais que tu já tem. A Vera, os trabalhos que já faço são com fio amigurumi, mas gostaria de usar outros fios que tenho em casa. Tenho que fazer algum teste pra adequar o fio antes de testar a peça? Vera, então, existem duas situações que tu precisa estar atenta. Entender o fio que tu quer utilizar, tá? E lá na plataforma do Amigurumi Sem Segredos, na área de bônus, tem 22 fios analisados. Não é resenha de fio, é análise de fio. A gente analisa a estrutura do fio, a textura dele, a composição. Pra que tu consiga entender de verdade aquele fio e saber se ele vai funcionar com aquele projeto ou não, tá? Então, essa é a primeira coisa. Entender o fio a fundo. Inclusive, já está aqui na minha mesa de adição um módulo todinho extra do Amigurumi Sem Segredos, que é um curso vivo te ensinando a analisar os fios. Eu conto pra ti, te revelo quais são as características do fio que eu analiso, quais são os meus critérios de análise, pra que tu possa fazer essa análise com qualquer fio que tu tenha aí na tua casa, ou que tu tenha contato no armarinho e tenha vontade de tecer, tá? Então, tu vai ter toda essa inteligência aí, como eu faço pra analisar, pra tu poder analisar, porque nem que eu analise um fio por dia, durante 10 anos eu vou conseguir analisar todos os fios do mundo, todos os fios aos quais tu tenha contato. Então, este módulo está para entrar nas próximas semanas lá no Amigurumi Sem Segredos. Já tem 22 lá, tá? Então, precisa entender o fio. Essa é a primeira coisa. E depois o teste pra adequar o fio antes de tecer a peça. Sim, o teste da agulha tu precisa fazer também, porque aí tu vai entender qual vai ser a agulha ideal pra aquela peça, ideal pra aquele fio, ideal pra ti, né? E tu já vai ter uma ideia de como aquele fio se comporta no crochê espiral. Porque o fio se comporta diferente no crochê linear do que no crochê espiral, né? Que é o que dá forma aos nossos bichinhos e bonecas. Então, sim, são esses os testes, tá? O entender e fazer o teste da agulha. Tudo tá lá na plataforma, tu vai ter acesso, tá bom, minha aluna amada? A última pergunta do dia desta nossa mentoria. Vamos ver. Aqui, tchururú, tchururú. A senhorita Finotti tá perguntando. Tem alguma dica pra organizar melhor o tempo? Eu tenho muito problema com isso. Sim, quem não, né? Quem nunca teve problema de organizar o tempo? Então, tem muito, muita estratégia pra organizar o tempo. A que eu costumo falar aqui, porque, ó, tem tanta estratégia pra organizar o tempo, que tem duas aulas lá no Amigurumi Sem Segredos, que são os aulões abertos, falar Amigurumi, que eu faço ao vivo e depois vai lá pra plataforma, que a gente começou com uma, era tanta estratégia que a gente dividiu. Organização de material e organização de tempo, porque as duas estão, sim, relacionadas. Tu manter os teus materiais organizados tem tudo a ver com a organização do tempo também, tá? Mas, então, o que eu costumo falar aqui nas mentorias é organiza o teu tempo em blocos. Setoriza o teu tempo aí. Especialmente se tu trabalha em casa, tu precisa te organizar dessa forma, porque o trabalho de casa sempre nos chama. O trabalho de casa é infinito e ele fica lá nos perturbando, tá? Então, setoriza. Como é que eu faço aqui? Eu acordo, a gente toma café da manhã, e aí eu organizo a cozinha, né? Boto as coisas, tiro as louças da máquina, boto as louças na máquina de novo, e aí, se tem alguma roupa pra lavar, é a hora que eu boto lá e encerrou. Não mexo mais em coisa da casa. As gurias, você já sabe, meus alunos amados, não junto uma almofada do chão. E venho aqui pro estúdio pra trabalhar, pra tecer, pra fazer as encomendas, pra fazer o que eu tenho que fazer, tá? Chegou perto da hora do almoço, parou, almoço, família, pará, depois do almoço, louça na máquina, e volto, encerrou, não junto a almofada, não estendo a roupa, não faço mais nada, não mexo mais nada, estou trabalhando. O ponto principal da organização do tempo é tu entender que fazer dinheiro com os amigurumis é o teu trabalho. Então, tu tem que gerenciar como um trabalho. Quando o teu chefe vem, tu já trabalhou CLT, tu sabe, teu chefe vem e te dá tarefas. Tu tem que organizar o teu tempo e cumprir com aquilo que ele te deu no dia. Então, se tu tem encomenda pra fazer, se tu tem embalagem pra fazer, se tu tem post pra postar, são essas tarefas que tu tem que cumprir naquele dia. A casa se organiza, não é pra largar a casa, gurias, não larguem a casa, por favor, tá? Mas não dá pra ficar arrumando a casa o tempo inteiro. Ah, levantei daqui porque eu precisava fazer xixi. Levantei daqui porque eu precisava tomar água. E eu passei no meio do caminho e vi que tinha almofada no chão. Eu vi que tinha louça que meu filho deixou na bancada pra botar na lava-louça. Eu não mexo, eu estou no meu horário de trabalho. Tu não sai do teu horário de trabalho de CLT pra ir pra casa pra juntar as coisas. Não sai. Então, pensa nisso. Estou no meu horário de trabalho. Eu só levantei pra fazer xixi. Eu só levantei pra tomar água. Eu já estou voltando. Senão, tu não dá conta de fazer o que precisa fazer. Mas, assim, essa é uma. Uma das estratégias. Tem muitas estratégias. Tem duas horas de estratégias lá no Amigurumi Sem Segredos pra tu te programar com o teu tempo e pra tu te programar com o teu material. Organizando e se tornando muito mais produtiva. Porque a gente só tem produtividade se o nosso tempo é bem aproveitado. A gente só tem 24 horas. Eu tenho 24 horas. Tu também tem 24 horas. Eu não tenho a mais do que tu. E tu também não tem a mais do que eu. Então, tu precisa organizar e usar sabiamente o teu tempo. Porque senão, não vai conseguir fazer realmente dinheiro com os amigurumis. E aí, vai achar que não dá pra fazer. Mas, na realidade, tu que não tá te organizando direitinho.